O que acontece se você usar chiclete em vez de pasta térmica. Primeiramente, não tente isso em casa. Eu testei de duas formas, com mascar e sem mascar. Mascando, o PC esquentava muito rápido e não conseguia nem mesmo ligar. Já sem mascar, o PC até ligava, mas não dava tempo nem de subir o Windows. Ele desligava todas as vezes por aquecimento. A temperatura dentro do processador dissipava 100 graus facilmente. Isso dentro da BIOS. Então esse provavelmente deve ser um motivo de não funcionar. Chiclete foi reprovado como opção de emergência. Fora a bagunça que ele fica. Agora diz aí, o que nós podemos testar no próximo?